Olá, boa noite, está no ar o TBC Agora. E a gente começa com uma notícia para você que mora em Catalão e região. Acontece nesta quarta-feira o primeiro feirão do emprego da cidade. A expectativa é oferecer 300 vagas de trabalho. O evento é uma parceria do Fê Comércio, Sim de Lojas de Catalão e do Sistema S. O evento acontece das 8 da manhã às 4 da tarde no Senac de Catalão, que fica na rua Wagner Estelita Campos, no centro da cidade. E a Prefeitura de Goiânia lança amanhã o aplicativo Prefeitura 24 Horas. O serviço que vai poder ser baixado em qualquer smartphone vai permitir que qualquer morador da cidade solicite serviços como tapa-buraco, cata-treco, iluminação pública e coleta de lixo. Por hoje é só, uma ótima noite para você e até amanhã.